E aplaude a seleção desde o primeiro minuto. Olha o Silas, mete o chinelo daí, vai ela, olha no lance, vai ela! Salva a pátria da Venezuela! Uma estilingada do Dr. Silas de cima do coreto. Vai ficar com o espelho em pé, o arqueiro da Venezuela. Na repetição você conferiu a subida do arqueiro venezuelano. E vamos pra cima deles, lá vem o Brasil de novo, pode meter o coco aqui na subida, tirava lá de dentro o pai. Onde o Silas vai, o nego vai atrás. Boa bola, poupada, que bolaça pro Valdo Redondo, ela veio, chegou o Brasil, pintou, opa, ele disse que não foi nada. Meteu o pico dela a costa. E agora? Vamos lá, Valdo não tá não aí, bebê, tava aí. E agora? Vamos lá, Valdo não tá não. Aplausos O Brasil vira o seu primeiro zero no placar do Orubi Agora, Brasil na frente da Venezuela, 1x0 O que é que só você viu? Até duas e meia mais ou menos tinha uns 25 Olha que boa bola, olha o Careca chegando Olha o Jorginho metendo lá no buraco, pega, 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 pega um Olha o Tunga atrás, perta o branco também Então ele tá indo, não tá o homem surpresa, tá sendo um ponta somente Então ele tem que vir de trás, ser o homem surpresa Olha o Valdo vai meter o chinelo, o Careca, olho no louco Mais um gol brasileiro, meu povo Enche o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay Cá, 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 careca! É dele a camisa número 9 Quando eram jogados redondos 16 minutos no primeiro tempo O Brasil faz 2x0 em cima da Venezuela A empresa fica em linha, parada aqui, não avança no meio de campo Pra ver se nós conseguimos tirar alguém lá de trás, porque não é possível, né? Eu vou contar uma coisa pra vocês, Chile Se nós conseguimos tirar, é o Valdo Agora eu quero ver aqui em cima quem é que vai dizer que não foi Agora eu quero ver Bigode foi ou não foi, Bigode? Não, pra mim esse foi pênalti, foi totalmente tirado a jogada Repara o Valdo, com o corpo, olha lá Olha lá, porro, tá bem claríssimo O senhor Mário Sérgio foi ou não foi, senhor Mário? Concordo eternamente Agora tá todo mundo do meu lado Você não precisa falar nada que já segue Eu não vou concordar porque eu sou voto vencido E eu não gosto de ser voto vencido, então eu não vou votar, é isso que eu quero Penalidade máxima contra a representação da Venezuela Aos 26 minutos deste primeiro tempo Vai o Valdo para a cobrança de pé direito Lá vai ele, gole no lance Baena, não tava combinado isso não, compadre Nós tavam combinado isto Mas que foi uma grande defesa, foi Ele defendeu e com muita categoria, se você quer saber É, mexeu um pouquinho, mas tudo bem Mexer do jogo, né compadre Mexer do jogo O Bebeto lá na frente é muito pouco Tem o trabalho do Ricardo aqui com o Jorginho Olha lá, olha lá, olha lá O braço erguido do branco, lá no meio Vai mandar o sapato Olho no lance E aí, Marcelo? Gostei de sair pelo lado direito, esse lado aqui também não está me agradando O lado esquerdo então, não foi criado uma jogada de fundo Você tem do outro lado o branco e o Valdo Que bolaça, sumiu a flanela Embaixo da saia estava o branco Se eu ir com muita sede eu pote, sabe como é que é? Eu vou fazer o meu, vou fazer o meu Vai, como se fosse a Holanda Aquela Holanda que girava, mas não é, né? Nós estamos no começo do trabalho ainda Olha para onde veio, caiu o lateral branco Olha que boa bola ele pegou Na jogada com o Valdo Mete no segundo pau Careca está esperando Está para trás Olho no lance É mais um gol brasileiro, meu povo Encha o peito, solte o grito da garganta e confira comigo no replay Si, 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 Silas É dele a camisa número 10 Quando eram jogados redondos 37 minutos do primeiro tempo Brasil, 3 Venezuela, 0 Prepara-se branco para a cobrança Agora, olha o quarto pintor, Silas, olho no lance É mais um gol brasileiro, meu povo Encha o peito, solte o grito da garganta e agradece ao muchacho Paz A costa Perdão, a costa é o número 4 Graças, muchacho Muito amável É verdade que não estávamos necessitando Pero, muita graça Lo hizo muy bien, de acordo com el combinado Agora a Baena Chupa que a cana é doce 39 redondos deste primeiro tempo em Corimbra Mais, né, com ninguém, nem com o Pacheco Vamos lá, Valdo Meu amor de Deus Olha aí, olha o Careca Em Cacilda O Baena fez mais um milagre ali Olha o Silas Tony Ramos merece, né? Merece Pedida de bola para o Bebeto O Careca está esperando O que ele quis fazer? O zagueiro do Brasil, mão no galvão Branco Estádio Cícero Pompeu de Toledo No Vale do Morumbi, em São Paulo 17 horas, 4 minutos 26 graus a temperatura O árbitro do Guai, o Ernesto Felipe Cavani Vai autorizar o reinício da partida Brasil 4 Venezuela 0 Olha lá Olha no lance E o amor dos meus filhinhos Ela foi certinha, certinha, certinha No coco do Careca, Flávio Prado É, quem estava marcando o Careca É o Maldonado Com seu 1 metro e 68 Não dá, né? Agora, enfim, meu calma Isso No Totó, a gente chega 4 a 0 Dá para o Bebeto Que ele está enfiado Agora Vai Oh Sobrou Mete o chinelo Branco Olho no lance De novo, o Baena Você está vendo o show do esporte na Bandeirantes Amém, pelo amor de Deus Sou o Brasil em cima dos olhos Olha aí Minha mãe do céu Mete no segundo pau Pelas barbas do Profeta O time de comentarista Bandeirantes Tem dois excepcionais astros do futebol Olha a bola metida pelo Valdo Que bolaça redondinha Olho no lance E Baena de novo Na hora certa Tentativa de Jorge Nuttunga Lá dentro Segundo pau Bebeto Olho no lance O Caraca fez a falta Ele não deu ainda A nossa bola Olho branco de esquerda Minha mãe do céu Caramba, moça aí Quanto o Silvio está pagando Para a senhora tirar essa foto dele? Olha que boa bola Olha o Bebeto Olho no lance Se salva na ponta Na bota de Torres A Venezuela Está aberto Olha que o Brasil Com o Silas de novo Vai fazer mais um Toque foi de careca Para o Silas É tua Olho no lance De novo o Brasil Eu não sei Já perdi até a conta Mário Sérgio Está aí Dunga Agora é a tua vez Chinelo nela Vai Dunga Olho no lance Aí não Dunga Pelo menos um pouco Começa a complicar a vida dele Silas careca Olha que calcanhar De novo para o Silas careca Que linda tabela Agora Bebeto Minha mãe do céu Jogador aí Carecone com o Dunga De novo para o careca Experimenta careca Boa bola Que beleza de bola De novo para você Aqui no meio está o Bebeto Ele quer fazer o dele Olho no lance Bandeirantes Vamos ver quem acerta agora Quem é que vai sair O Juarez tirava quem Os dois tiravam o Dunga O Valdo vai tentar daí Olha o Brasil de esquerda Olho no lance Sai Dunga Esquerda o careca Branco e Bebeto Tudo dentro da cozinha O Brasil pintou Oh De novo se salva a Venezuela Olha o Valdo Vamos chutar mais Vamos o Branco Segundo par A rapaziada está louca Vamos meter o coco nela Vamos Levanta Isso Sobe eu Aí Bebeto Na rebarba Ninguém No desvio de paz Outro escanteio Para o Brasil O Valdo levantou O braço pediu bola O outro Ricardo Capitão do Brasil Lá dentro Tá aí Valdo Pediu Recebeu Experimenta Vai Olho no lance O louco Ele quer mexer Em jogador do meio de campo Evidentemente O reserva imediato É o Tita Tá aí o alemão chegando Olha o Bebeto Pode fazer agora Olho no lance Baena Nigo largo Tita de novo Pode até bater Olho no lance Panderente Socaral do esporte Vamos ver se o Careca Consegue armar uma confusão Na casa da Venezuela Que bolasta Do Bebeto Careca Hum O negócio dele é ressecamento Ah, não é certo O amigo tá ressecado Olha aí Chegou agora o quinto Careca É mais um gol brasileiro Meu povo Enche o peito Solte o grito da garganta E confira comigo no replay Cá 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 Carecone É Tenha camisa número nove Quando eram jogados Redondos No segundo tempo Trinta e quatro minutos O Brasil Faz cinco a zero Na Venezuela Agora Flávio Prado O que é que você E só você Bom, os jogadores do Brasil Foram Dentro do drible Jamais vai fazer jogada de fundo Como essa do Jorginho O Azaloni pega o branco E mostra a perda É assim, ó Olha o Silas Bebeto pintou Careca Chegou O olho do fã Bebeto Olha aí Tá pra trás Experimenta a tinta Na hora Se salva a Venezuela Jogou pra trás O Careca só teve o trabalho De fazer o gol Tá muito fácil, né Agora Quais são Olha o alemão Deixa eu ver Depois eu pergunto Olha o Careca lá dentro Pode bater Pintou o sexto gol Brasileiro Eu não entendo Como Consórcio Nacional Fiat Um investimento Simples e seguro Olha o Silas O Bebeto pediu Empurrou Ali empurrou É que nem pra chutar de bico Vamos fazer Olha que boa bola Bebeto faz Bebeto Ah, Bebeto Fica atrás da bola De qualquer jeito Fica esperto Quando vai pro banco Vamos ver se eu pego Vamos ver se eu pego Esse lugar Tita No meio Careca Olho no lance É É Mais um gol Brasileiro Meu povo Enche o peito Sante o grito Da garganta E confira Comigo No replay Cacacacareca Cacacareca